Pare Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Se fosse uma ou duas vezes eu não ligaria Ciume e alguns defeitos todo mundo tem Mas quando o amor machuca e passa da conta Fica como eu querendo ficar sem ninguém Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se eu me chegar à noite Me raiar um dia Ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Vem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Se fosse falta de carinho eu entenderia Mas todos os meus pensamentos foram pra você Só se eu me chegar à noite Me raiar um dia E me raiar um dia Ir embora a alegria Que eu tinha de viver Um grande amor Um grande amor Não faz assim Não faz assim Você se esconde de você dentro de mim Não é amor Não é amor Vem te entender Vem te entender De uma vez que eu não fui feito pra você Pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida Pare Meus desejos e suas vontades estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração Eu não fiz Eu já en路ço Eu já enremos Fragude 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.